Música 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 Eu vou ter que dançar com você Se olhar na frente Chegada sem você você vê Eu sei que é um concerto aqui no rio, sou ventral Eu sou dançando a pera, minha emoção Só me passando, só pode me esconder o meu peito Eu tô tentando, me enganando, mas me mula a mão Eu vou dançar de perto, tô passando o meu Se não for, eu vou dançar, não me derrubo, meu cheiro Eu vou te matar, eu quero visitar, eu sou gostoso de matar Amado o seu ouvinte, pode ser arreguido A turma é sozinha, não tem trade Eu vou dançar, não me derrubo, meu cheiro Eu posso buscame no excesso frio, tua senana Eu vou dançar, não me derrubo, meu cheiro Eu vou dançar, não me derrubo, meu cheiro É isso aí que eu vou passar, que eu vou passar, que eu vou passar. Vamos fazer isso aí, a galera da paredinha do Paim Filho 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 E aí